Os pacientes portadores de transtornos mentais estão no caminho da ressocialização. Com o fim dos hospitais psiquiátricos, as residências terapêuticas são ambientes para desenvolver essas pessoas, para devolver, desculpa, essas pessoas dignidade. Confira nessa reportagem da TV Feira. Dona Maria de Lourdes foi internada em um hospital psiquiátrico quando ainda era jovem. Lá ela passou 30 anos. Na época, os médicos não conseguiram identificar qual tipo de transtorno ela tinha. Mas em 2006, Dona Maria começou a morar em uma residência terapêutica como esta, que acolhe pacientes no pós-tratamento. Eu me sinto bem, eu me sinto bem, graças a Deus. Estou idosa, mas estou forte. Nesta casa, por exemplo, são seis pacientes e duas cuidadoras, como Maria Elza, que trabalha aqui há oito anos. Para mim é uma família, né? Se tornaram meus filhos. É gratificante trabalhar com eles. Do mais jovem ao mais idoso me chama de mãe e para mim são verdadeiros filhos. Essas casas é vinculada aos CAPs, né? De Feira de Santana. São pacientes regressos de longa internação de hospital psiquiátricos e eles moram nessa residência como se fossem deles, porque é uma forma de reinserção social. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de um bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental no mundo, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. A coordenadora dos Centros de Atenção Psicossocial daqui de Feira de Santana explica como o paciente pode ser inserido em uma das nove residências. Ele precisa ter, no mínimo, dois anos de internação em hospital psiquiátrico. É paciente justamente que não tem família. Eles não têm laços familiares. Esses laços foram quebrados. E é por isso que existe essa reinserção dessa moradia juntamente com outros pacientes e a sociedade e os vizinhos.